... Mas tem mais uma coisa que eu quero entregar a vocês. A gente faz com a nossa imagem aqui, ó. Uma foto aqui do que a gente faz. Mas eu quero que vocês acompanhem rapidinho, eu sei que vocês estão indo pra escola, essa história aqui. Vocês estão vendo esses corações coloridos? Hum, então vamos lá, ó. O céu é o lugar onde os salvos vão morar, mas só vão morar aqueles que são salvos. Só que a Bíblia diz assim, ó. Todos os pecados e separados estão da glória de Deus. Só vai morar no céu quem tem pecado. Só que a Bíblia diz também que eu, você, qual o seu nome? Bozana. Bozana? Bozana. O negócio não pergunta, não. Mas que todos nós somos pecadores. Mas o pecado não entra no céu. Então, como nós vamos pro céu? Vocês sabem como nós vamos pro céu? Se somos pecadores, o pecado não entra. O coração seguinte, vermelho, vai nos dizer. Diz assim, ó. Ele veio ao mundo e morreu na cruz para salvar os pecadores. Quem veio ao mundo para salvar os pecadores? Vocês sabem? Jesus. Jesus. A Bíblia diz que Deus amou tal no mundo que mandou Jesus morrer na cruz para nos limpar, nos lavar com o seu sangue do pecado. E quando a gente confessa a Jesus como salvador, ele fala assim, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Vocês sabem mais ou menos o que é pecado? Falar mentira é pecado? Desobedecer aos pais é pecado? Briga é pecado? Todas essas coisas, tudo o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço, que desagrada a Deus, é pecado. Então, quando eu me arrependo de verdade do pecado, daquilo que eu faço, que desagrada a Deus, Jesus lava o meu coração com o seu sangue. E o meu coração se torna pobre. Limpo. A Bíblia fala que mais algo que a neve. Então, quando eu recebo o Senhor e entorno o meu coração limpo, ou lavado pelo sangue, eu posso assim um dia morar no céu. Mas enquanto nós estamos aqui, a gente precisa crescer na presença de Deus. A gente precisa confessar a Jesus como salvador, nos batizar e estar buscando a Deus, lendo a Bíblia e orando. Vocês aceitam uma oração? Aceita? Vocês têm algum pedido para fazer? Prova... Olha, pensa bem. A gente vai estar orando por vocês, mas lembrando que somente através do arrependimento e através de Jesus que existe a salvação. Você pode orar aqui, confessando a Jesus os seus pecados, e recebendo a Ele como salvador, ou você pode fazer isso em qualquer lugar, numa igreja, em sua casa, em seu quarto. O importante é entregar a sua vida a Jesus. Tá bom? Então, eu vou estar orando por vocês. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço pela vida dessas três horas. Eu não as conheço, o Senhor conhece. O Senhor sabe quais são as suas dúvidas e os seus anseios. E te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra te encontre ao coração delas, que elas possam te receber como salvador, se arrepender dos seus pecados e ter uma vida transformada. Trabalha, toca no coração, transforma, Pai. Em nome de Jesus, entregamos as suas vidas e os seus familiares, e que esse dia seja uma bênção, uma vida dedicada a uma delas. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Em nome de Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Um bom dia. Boa aula. Tchau, tchau.